Eu quero dizer pra ele Ah, que gracinha! A dilata Me amou Sim, eu falo do que é Eu falo do que é Tem carne aqui de flango Flango? Flango? Não flango Eu não gosto de comer frango Você é estudante? Você é estudante? De vegetarário? Exatamente Nossa, nossa Qual é a sociedade? O português Ele é difícil Não é difícil, é muito fácil Para mim, muito fácil Porque eu tenho brasileira Eu tenho amigo Que ensina para mim Qual é a sociedade? Goiânia Pelo de São Paulo Pelo de Bahia Pelo de São Paulo Pelo de São Paulo Você fala inglês? Mais ou menos? Ah, vamos trocar ideia Português Você trabalha? Você trabalha? Trabalho? O que você trabalha? Vendedora Quem usa você Vendedora? Oh Eu sei Serne Serne Carne 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 Quando eu venho no Brasil Eu vou comer a sua carne Carne Muito bom Você já veio no Brasil? Sim Eu Dois 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 mil E vinte e cinco Eu vou visitar No Brasil Você conhece brasileiros? Sim Eu tenho Muitos Amigos No Brasil Legal Porque eu conheci Meu amigo Meu amigo Meu amigo Ensinar Para Português Para mim Por isso Eu Eu vou visitar Hum Que legal Que legal A gente A gente é muito receptivo Você é muito Like Compático Simpático Sim Sim Mas Você sabe Como Você sabe Como Você sabe Encontrou Encontrou Namorados Brasileiros Ah Peraí Tinder Quando você Quando você Quando você conversar Com Brasileira Como falar Brasileiro Ah Você tem que elogiar Falar assim Olha Seu cabelo Beautiful Bonito Sua pele Você pergunta Como ela está Como é que foi O dia da pessoa Você tem que Se mostrar interessado Se a pessoa está bem Você tem que Mostrar interesse Nela No dia A dia dela Na família Dela So Eu Imitei Você Palavras Eu posso Encontrar Namorada Brasileiras Pode As brasileiras gostam de estrangeiros também Oh Elas acreditam que são mais românticos Do que os brasileiros Eu não Eu 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 posso Eu não Posso Lembro Isso Porque quando eu falo brasileira Eu sempre esqueço palavras Então O português Ele é difícil Não é difícil Muito fácil Para mim Para mim Muito fácil Porque eu tenho brasileira Eu tenho amigo Meu amigo Ah Ensina para mim Não Não Díria Eu tenho algumas dírias Que tal Que tal Não aguento Tem lugares Festas que você vai Que você nem precisa conversar Você já beija Você chega beijando Oh Beijo grande Beijo grande É Beijo grato Você já chega assim Ai beija E amanhã você nunca mais vai se ver É normal Só você falar beijo grande Só você pode Você pode encontrar Não Tipo assim Você não vai chegar Oh beijo grato Não Você vai chegar de fininho Você vai ver se a pessoa está te olhando Para ver se está ali Uma coisa bacana Aí se você ver que a pessoa Você chega nela Tipo assim Oi tudo bem? Você quer ficar comigo? Tipo assim Bem direto Uma festa Bem direto Tipo assim Oh você quer me beijar? Você quer ficar comigo? É desse jeito Nas festas Isso Agora se for tipo assim Ah Num restaurante Num shopping Aí é bem mais difícil assim Sabe? Porque as pessoas não estão ali para ficar beijando assim na boca Agora festa sim Festa você vai encontrar bem mais fácil de você ficar com alguém Eu quero dizer para ele Que a rima fez Ah que gracinha Que ele faz minha bobina de lata De lata Hã? Obrigado Tudo bem? Tudo bem? Como está sendo a sua noite? Está indo bem Que gracinha Qual a sua cidade? Piranhas, Goiás Goiás No dia do Goiás Brasil Piranhas? Eu não entendo piranhas E perto de São Paulo? Repita mais devagar sua cidade Eu quero... Eu quero limpar 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 Piranhas 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 Goiás Piranhas Goiás Que comida Que comida delicioso Em sua cidade Estrogonofe Pamonha 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 Fala em japonês Fala em japonês Você que me fala japonês Fala japonês Sim Você está aprendendo japonês agora? Não Ok Eu vou cantar Japonês Tá bom, canta Peraí Tá bom Né Mô suco Si Dake Mô suco Si Dake Kite I De Hoshii Né Mô suco Si Dake Mô suco Si Traduz Traduz Fala em japonês Mas eu muito Muito gosto De cantar Música Brasileira Como você fala Muito japonês Ok Aistero Aistero Você imitou para mim? Aistero Aistero Obrigado Obrigado Você ensina Algumas palavras Para mim Eu vou Eu vou Lembre Lembro Tá bom Agora eu tenho que trabalhar Muito obrigado mesmo Para conversar Para mim Eu espero Que você tinha Boa noite E aí mano Oi Oi Beleza 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 Como vai Como vai Bem Kiss Kiss Como fala Em português Falta doce Entende Entende Inglês Tu é japonês Eu não sou japonês Eu sou chinês Mas eu moro no Japão Mas eu moro no Japão Moro no Japão? Sim Sim E como Como tu sabe Falar português? Eu muito gosto do Brasil Gosto de Brasil Gosta? Sim Muito gosto Eu também gosto Muito de coisa japonesa Tipo anime Gosto de Tem vários mangás Mangás Sim Eu não gosto de mangás Eu não gosto de mangás Livrinho Ó Tem um do Dragon Ball Que eu mais gosto É do Do Naruto Oh Do Naruto Naruto Eu tenho vários Oh Dooku Dragon Ball Dooku Dragon Ball Sim É Sei Então É em português É em português É em português Muito bom É traduzido Entendeu É Entendido Mas é tudo É tudo Do Naruto Mas é tudo Japones Esses livros Eu sim Eu sim No São Paulo Tem muitos Japones Morando em São Paulo Sim Nossa Aqui onde eu moro Tem muitos Mas não é só Japones não É chinês Japones Eu sou chinês 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 Como tu aprendeu a falar Ah tu falou que gosta né De Hum Tu já veio pro Brasil É Eu vou Eu vou ir ao Brasil Em 2025 2025 2025 Vem pra São Paulo Eu sou de São Paulo Você mora em São Paulo Você mora em São Paulo Muito grande É São Paulo Mas Você tem o cuidado Quando você Caminha seu telefone Você não pode Você não pode Você não pode É isso É isso Não pode É muito perigoso Sim Eu sim Eu sim Eu sim Eu sim Eu sim Eu sim